Me dá a imagem do assalto, por favor. Você vai vendo aí, criminosos entram ali no caixa, tem uma mulher grávida. Grávida de gêmeos. Essa aí, ó. Quando ela olhar o assalto, aí vai ser um problema e um problema grave. Põe no Cidade. Uma hora antes da lanchonete fechar, o assaltante aparece na fila como se fosse um cliente. Ele é esse que aparece usando camisa listrada e boné roxo. Esta outra câmera registra o exato momento em que o homem se aproxima do caixa e anuncia o assalto. Repare que o criminoso tenta ser discreto e levanta apenas a camisa, mostrando a arma na cintura. Neste momento, a atendente grávida de gêmeos, nervosa, passa mal e é segurada pela colega. Na saída, o ladrão ainda não satisfeito faz um arrastão na lanchonete. Ele leva celulares e carteiras de vários clientes que aguardavam na fila. Toda a ação criminosa durou cerca de seis minutos e, segundo os funcionários, o ladrão saiu tranquilo andando aqui pelas ruas. Basta dar alguns passos aqui no bairro Castelo que a gente ouve dos comerciantes que a próxima vítima mora justamente ao lado. Aqui, dois rapazes entram na loja de chocolates também se passando por clientes. Um deles escolhe e coloca uma cesta no balcão. Os criminosos esperam o movimento diminuir e, de repente, mostram a arma. O bandido de camisa listrada parece encobrir com o corpo a ação do comparsa. A funcionária do caixa relata a rapidez dos bandidos. Eles entraram na loja, ficaram escolhendo os produtos. Quando chegaram no caixa, na hora que eu falei o preço, ele mexeu na mochila e já foi tirando uma arma. E dali ele já mandou eu tirar tudo que tinha no caixa e entregá-lo. E aí E aí